E pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Subnáutica Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o discórdia do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Vamos seguir, né? No caso, acabei de entrar no jogo E já apareceu o radiozinho ali no canto Vamos ver Aurora, isso é Sunbeam de novo Nós apenas pegamos um grande fio de fogo de fogo em sua localidade Eu não sabia quanto... quanto de vocês... Eu não sabia Nós estamos en route para sua localidade Nós vamos te levar em casa Sunbeam de novo O que mais posso dizer? O único momento em que eu parquei um rig tão grande Um roque tão pequeno Foi no VR E eu Como é que é? Peraí, deixa eu ler aqui para... Fabricador que ele tinha ali... Isso aqui tinha ali... Isso aqui tinha ali... Foi o que ele falou no último vídeo Aí ele falou que ia fazer a varredura Tá? Aí ele mandou essa mensagem aqui agora Aqui é o carinha lá de novo Acabamos de detectar um campo de destroços enorme Que é a nave ali, provavelmente Eu não sabia o quão ruim Quantos de vocês eu não sabia Estamos na rota para sua posição Vamos te levar para casa Aí ele acabou, beleza Aí ó... O que que eu tenho que falar além disso? A única vez que eu pousei uma nave Desse tamanho, numa pedrinha dessas Foi a... Foi na RV E eu explodi a droga da nave Ah, é sim uma opção ruim Tá? Mas as outras não são melhores Então o cara... Ele vai tentar Só que pode dar errado Vamos ver, né? Se parece que esse cara abandona nós É verdade essa É... Vocês me deram outra dica, né? Que é os alimentos aqui Eles estragam, né? Eu acho que eles estão quase estragando Então... Ali, ó Os alimentos que eu... Enfim Acho melhor eu comer Estão quase estragando, velho Nossa, estou com sede demais, mano Nossa Eu acabei de entrar no jogo Como é que eu estou com sede assim, João? Acabei de entrar Não estou entendendo Bom É... Eu acho que a gente está pronto Para ir lá para a localização Que no caso é Aqui, ó Encalhado perto de um sistema de cavernas E sob ataque Ou seja Quando eu chegar lá vai dar ruim A verdade é essa, né? Então, ó Os peixes que eu peguei Foi tudo para longe Vamos ver se eu acho Acabei de... Usar, né? Vamos ver se eu acho Cobre aqui Aí a gente vai para lá Vou entrar aqui Vou entrar aqui dentro desse lugar Aqui Dessa caverna maluca Que Às vezes tem cobre Ah, não sei se vai ter não Vou aproveitar Vou pegar esse aqui Que não custa nada, né? Às vezes está preso na parede Bom É... Vai ter um corte aí no vídeo, galera Porque eu vou procurar por um tempinho aqui Eu vou pegar os alimentos também Beleza? Já, já eu volto, hein? Se acontecer alguma coisa De diferente Eu volto também Opa Finalmente Bom Finalmente Vamos aqui, ó Que agora dá para eu fazer O seguinte É... Eu peguei alguns peixinhos Esse milhão de cobre Dá para eu fazer aquele Negócio de pegar os peixinhos Aqui, ó A armadilha de gravidade Quero ver como é que funciona certinho Pronto Eu fiz Aí Usa gravidade artificial Para atrair objetos leves E criaturas pequenas Dá para pôr aqui? Dá, né? Colocar aqui no lugar da lanterna Vamos usar para ver? Vamos lá O pessoal falou para eu usar isso aqui Em locais que tem muito peixe E olha lá Os bichos agarraram o peixe Ah, é Bom Vamos usar então, galera Deixa eu ver onde é que eu posso colocar Aqui, ó Aqui parece ter muito peixe Vou colocar exatamente aqui Aqui, talvez Aqui vai estar muito longe da nave, né? Mas vou pôr aqui, vai Como é que coloca quatro Olha isso, meu parceiro Mas tipo, isso aqui é infinito, velho? Porque se for Olha que beleza Isso aqui é bom demais, velho Posso pegar até esses aqui, ó Pera aí que eu vou Aí, ó Pega Mano, isso aqui, mano Isso aqui é perfeição Sai fora Ó, isso aqui, ó Olha que beleza, galera Eu nem queria um negócio desse Eu nem preciso desse negócio maluco aí Pera aí Eu tenho que passar aqui o negócio Aqui eu tenho, ó Ih, daqui não dá pra pegar, não Arraia, coelho Mas tipo, eu posso deixar que ele fique aí pra sempre, velho? Tomara que isso aqui não acabe, velho Deixa aí, mano Né? Tomara que fique ali, galera Mano, isso aqui Mesmo se não ficar Depois eu faço outro Porque isso aqui é muito bom Sai fora Ai, fora Negócio bom, velho Bom O que ele tá pegando aqui embaixo, hein? Deixa aí, tá, galera? A gente já tá bem De itens Vamos voltar pra nave, ó É até bonito esse negócio O efeito dele é bonitão Vamos voltar pra nave Agora Tá Eu vou preparar pra gente poder ir pra lá Pro local 400 Aqui, ó É Vou fazer aqui Já já eu volto, hein? Bom, galera Eu fiz um montão Acho que eu até exagerei E acabei gastando toda a energia Da cápsula Enfim Mas tá bom, né? Acho que tá tudo certo Pra gente ir Eu tô com a vida completa Não vou pegar o negócio Senão a gente já tá com 3 Aqui, ó Mais 32 de alimento Olha que beleza Tá É isso Só que tá ficando de noite E vocês sabem como é que é, né? Enfim Já já eu volto, hein? Galera, olha só Tão vendo aqui, ó Pera aí, meu parceiro Pera aí Ah, meio que eu tenho silicone Pra fazer a nadadeira Meu parceiro Ah Ah Aí sim Eu dei uma Geral aqui no inventário E vi, ó Tá aí, ó O que a meia falou, ó O fabricador tira dos dados Disponíveis Para fornecer Equipamentos adequados Ao meio ambiente Usando o material Disponíveis localmente Para sua segurança A configuração não pode ser substituída Embaixo Da água Transforma os movimentos Dos membros verticais Em empuxo para frente Incrementa Em aproximadamente 15% da velocidade De nada Aqui, beleza Fica mais rápido aí, ó Né Deixa eu ver as outras coisas Que separa pra gente fazer também Isso aqui não dá pra fazer agora Esse aqui, né Precisa do kit e da malha Tá Então depois a gente faz isso aí Né Bom Portador aí, maluco Tem que Escanear pra ter coisa dele, né Vou esperar amanhecer Pra gente seguir pra lá Isso aqui é muito bom Sai fora Que top, né E é isso aqui, mano Mano, isso aqui é uma nave Que acaba uma pessoa dentro É isso Se for Esse é maneiro Bahia portátil Ah, é Bahia portátil de veículos Não é em si um veículo Né Bom É isso Aquário É um habitat Vou esperar ficar de manhã Vamos olhar ali em cima rapidão É No caso é uma faquinha na mão Olha só Aparecendo Que loucura, né A gente vai pra lá já de manhã Que eu tô com a comida aqui pronta já Pra gente ir Tá vendo, tá estragando Mas vai dar tempo de ir Aí eu tô pensando o seguinte Na hora de eu ir Eu vou fazer diferente da última vez que eu fiz Eu vou ir explorando Os locais E eu vou voltar usando O negócio aqui de andar rápido Né, bem melhor Bom Então já já eu volto aí Bom, tá ficando de manhã, galera Vamos lá então Descobrir outra coisa Aqui, ó Gerenciador de sinais, ó Aqui é o sinal visível da nossa cápsula E aqui é o sinal que a gente vai Agora Esse aqui é o que a gente já foi Por isso que tá apagado Eu posso acender de novo Pra poder ir lá de novo se eu quiser Né Vamos lá então Já tá ficando de manhã Bora Cadê o negócio que a gente fez? Olha lá Esse tem saldo o lugar, não? Esse tem não se mexeu, não? Olha que maneira Vai ajudar demais Que negócio ali Vamos lá então Eu não sei se esse negócio Mano, esse negócio se mexeu Não se mexeu, não, galera? E se eu acordar um dia Esse negócio sumir, vai? Deixa aí, vai Se sumir eu crio outro E não deixo mais assim Né É Eu vou andando assim, ó Primeiro eu vou assim Depois Na volta A gente vai Na volta a gente vai A gente volta rápido Eu vou explorando, tá? Eu vou explorando Porque Coisas diferenciadas aí Eu quero, a verdade é essa Principalmente Escanear os itens Mano, vai ter treta lá Sob ataque, né? Como é que eu vou me virar? Onde o pessoal Que tá sob ataque Como é que eu vou ajudar o pessoal? Não tô vendo nada, né? Vai dar lanterna Ajuda aqui Lanterna não ajuda Em quase nada Aqui também Ih, rapaz Tá branco o chão Isso aqui é coisa Ahn Leva fora Deixa Sai daqui Mano, mudou o bioma, hein Galera Mudou muito, hein? Eu vou só subir pra pegar Depois eu desço Bora Mano, vai ter treta aqui, vai Olha isso aqui Olha isso O que é esse bichinho aqui? É bichinho Peraí Oi, o Zoé por cima E esse aqui? Calma, eu É Bioma desconhecido Ah, o jogo falou aqui Ai, ai, ai Calma aí, bicho Bom, vamos lá na nave, né? Já vamos descer lá Vou subir aqui pela última vez Vou pegar a arma Mano, é muito... Ahn Olha só, galera As varreduras locais indicam uma caverna nas proximidades Levando a um bioma desconhecido As varreduras de curto alcance sugerem que esse bioma é compatível com uma ampla biodiversidade E se conecta a uma série de pequenas redes de cavernas Esse pai, esse aqui é o local top pra gente fazer a nossa base no futuro Ahn Vamos na nave lá, mano Vai ter... Mano O que é aquilo ali, véi? O que é aquilo ali, véi? Ah, sai fora Tem um negócio gigante ali, véi Ali Isso é um bicho, bolo É um bicho que tá se movendo E agora? Minha... Minha... Tá, tô pra lá Bolo, quando eu descer ele vai vir pra cima de mim, véi Mas eu vou lá, ó Pô, bicho Fica aí, valeu Me serei que vocês estão conseguindo ver Tá bem aqui na região? Tá bem aqui, ó E é gigante Ô, peixinho Vai lá Encarei ele lá pra mim Ele virou pra lá, tá Aí, ó Isso aí é interessante Ahn Quando eu sair daqui, o bicho vai tá aqui na minha cara Cês duvidam? Eu vou sair daqui, o bicho vai tá aqui Eu que não sou bobo nem nada Sabe o que eu vou fazer? Ó Falou Liga Ai, ai, ai Calma aí Mano, eu vou, mano Vamos tentar chegar perto dele Tô fora Bom Então a gente pegou o que tinha que pegar lá, ué O sinal até saiu Ele tava pra lá e sumiu já, tá Eu não tô nem vendo a silhueta dele mais Quero ver se tem mais alguma coisa aqui importante Algum minério Ó Esse aqui é minério Vou pegar o que der aqui antes de ir embora, né Chumbo Opa Chumbo é muito útil, velho Ó Ele sumiu, não tá lá mais não, ó Vou embora, tá Fico mais aliviado O bicho era gigante, né Não sei nem se deu pra vocês verem direito Porque eu deixei longe, né Esse tubarão, ali Ali, 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 ó Tá ali o bicho, ó Aqui, ó Tem cavernas, ó Pra que a gente salvar lá no futuro Ali, ó Tem destroços ali Tem destroços Eu vou subir e pegar E vou ali no destroço Um monte de destroço A gente vai escanear ali Que deve ter Coisa nova Não, peraí Bora Isso aqui é só Isso aqui não é um bicho, não, é? Mano, é um dos bichos isso aí Mas peraí Tipo, eu tô do lado dele e ele não fez nada Será que ele é só um bicho que voa? Olha que maneiro, véi Ele é um bicho, né Olha só Vai me matar, quer ver? Peraí É Três Ué, escaneia aí Pronto Costa Recife Ó Leviatã Costa Recife Mano, achei que ia me atacar esse bicho Não, ele é de boa Quer dizer, eu acho Ficou aqui do nada ali Que isso, a planta tá me atacando Olha só, jogando espinho em mim A planta ali, da frente ali, ó Ah, eu vou lá pegar ela Se eu corro, vai me matar Eu vou escanear ela Olha só Planta tigre Planta tigre Enfim O que é isso aqui? Quebrar Cobre Me dá, me dá Inventário cheio Não é possível Socorro, joga uma coisa fora aí Bebe água Come o peixe Estragado mesmo Enche, enche o bucho Cadê o minério? Peguei Ué Peguei Que isso? Ô piranha Você não tá vindo pra cima de mim, né, bicho? Era brincadeira O que é o tamanho? Pápio enrolado Papairos Papairos enrolado Bom Cadê? Mano, olha o barulho, velho Que maneiro Ô, zunidinho aqui Vem cá, zunido Olho, olho Show esse canal seca Me ajuda aí Olha só Vem cá Mano, esse bicho aqui é muito bom Esse Leviatã Ele tem muita coisa Em cima dele aí Peraí que eu tô ficando sem ar Mano, melhor bicho Aqui em cima dele já tem tudo que a gente precisa Não é? O bicho é lendário O bicho é lendário Vou só ver se tem mais alguma coisa Ó, esse aqui eu já escaneei Ó, os peixes ficam tudo perdendo Olha que maneiro Que isso Globo carmin Tá me causando dano nesse negócio Tá fora Minha vida tá pela metade, galera Já que eu tô guardando os Negócios Ó, já vou usar um agora Cadê? Aqui Aí come Bebe água Porque É bom que a gente Limpa o inventário, né? Vamos olhar esse bicho por baixo dele Vamos ver como é que é Se aquele me ataca Se eu aparecer no campo de visão dele Ó o barulho dele, mano Uau Ali é onde ele respira Ou é onde ele irá Paz número 2, talvez Olha o tamanho da criança Que top, hein? Mano, tem lugar pra explorar ali os destroços Ó, vamos lá Eu vou voltar aqui mais vezes, tá, galera? Ah, você pode ter certeza Até ficando de noite Daqui a pouco fica de noite aí, né? Vamos lá explorar os destroços Eu vou ligar esse negócio Pra ir pra baixo Mais rápido E aí o tubarão ali, maluco É, 3 Mano, esse bicho é nervoso, velho Ih, rapaz, eu passei de 100 metros A eficiência reduziu Tô no local aqui que Tá perigoso Tô no local muito baixo Meu oxigênio vai descer rápido Pelo que eu entendi Aproveitar e fazer o mais rápido possível Que tem que fazer aqui Tá cheio Tá, não tem problema Ah, seu danado Você vai vir mesmo, né? Ah, é? Olha, o cagão Eu vou voltar ali ainda Calma aí Aproveitar que eu tô quase aqui em cima Eu vou pegar o oxigênio ali Mano, que top, galera Tem um ali maior? Parece que tem um maior ali Vamos rápido que tá Tá anoitecendo Tem que escanear mais coisa Eu escaneei uma máquina de venda, mano Como é ser uma máquina de venda? E isso aqui? Não O inventário tá cheio, não vai dar? Que isso? Calma, bichinho Deixa eu escanear aqui Sala de não sei o que Que eu consegui Pô, acho que eu escaneei tudo Que aqui numa bola Olha isso Ah, é aquele negócio lá, maluco Ou é outra coisa Ô, bicho Sala de brincadeira Bom, ali foi onde a gente foi, né? Bom, devo voltar aqui no futuro, galera Mas eu acho que tá bom A gente explorou bem, fala a verdade Tem um negócio ali no chão Ah, o Ciamote O maluco aí, ó Eu preciso de mais um Pra desbloquear ele Deve tá por aqui, galera Eu vou fazer o seguinte Vai ter um corte aí Eu vou voltar Aqui tá ficando de noite Depois E ainda nesse vídeo Eu vou voltar aqui, tá? Que eu quero achar mais um Do Ciamote maluco lá Então já já eu volto, hein? Bom Já voltei Foi rápido Então, ó Vamos ver tudo que a gente pegou Primeiro Pegamos esse peixinho Pode comer, vai Porque a gente Esse aqui, velho Semente Rapaz É... Então, peraí, ó Primeiro Eu tô sem água, não tô? Dá pra fazer água, não, né? Tô sem água, hein? Mas beleza Daqui a pouco a gente consegue água É... Vamos transformar a sucata Em Titânio Perfeito Aí, barra de titânio Pode fazer também A gente tá cheio Mas é bom, né? Vidro Ó, tem outra coisa ali Vocês viram? Vidro esmaltado Dá pra eu fazer Acho que eu tenho um dente Desse negócio aí Tá Aí, ó Tem coisa importante Bem aqui, ó Quem desbloqueou um item Vou voltar naquele lugar Lá já, já, tá, galera? Ó Máquina de venda, mano Como assim Máquina de venda, velho? Vou fazer Preciso de dois titânio Acho que eu tenho titânio Aqui não tem, não? Tenho um Já tem um no negócio Mas essa máquina de venda Não deve dar pra fazer Aqui nesse Nesse fabricador Talvez a gente precise de um fabricador maior Micelânea Enfim Bom Eu preciso, então, ó Biorreator A gente pegou uma parte do biorreator Preciso de mais uma só Né? E eu preciso principalmente, ó Eu acredito que isso aqui é importante Sei lá Né? Canhão de propulsão Eu tenho que pegar os Tenho que escanear pra pegar esses itens, velho Né? Aqui tem os itens Tá Tá, noite E eu tô sem água Eu vou esperar ficar de manhã Aí eu vou Pegar os peixes lá pra alimento E vou voltar pra lá pra aquele lugar A verdade é essa Né? Já, já eu volto, hein? Bom, galera, eu tô pronto Fiz os alimentos Tô com água ali Tô pronto pra voltar Pra lá Eu vou jogar esse aqui fora Porque, mano Eu acho que esse aqui Eu não vou usar água, não Ih A semente vai ficar aí Bom É O local Ainda tá sendo marcado Tá vendo? Ou seja Eu acredito que realmente Tem coisa lá pra gente fazer ainda, mano Então Vai ter um corte aí Já, já eu volto, hein? Galera, mano Mano Tem um destroço gigantesco aqui Como é que eu não vi, mano? Olha aqui Olha isso aqui Como é que eu não Mano Como é que eu cheguei aqui E não vi isso aqui? Só eu mesmo, viu? Mas esse aqui tava sob ataque, hein, Jô? Não manda um bicho me atacar no jogo Por favor A música tá mudando Calma aí Ó Tô ouvindo um barulho estranho Não vou nem olhar pra cima Boa Esse aqui que eu tava precisando Boa, conseguimos Aí, ó Esse aqui que eu tava precisando também Acho que é Boa, meu parceiro Bioreator Eu já fiz aqui, não? Ah, boa Quando eu pego Me dá titânio Que bom, né? Tá, então acho que eu explorei Esse lado Direito aqui Tem negócio aqui atrás Tudo bom, cara? É, eu preciso de ar Falou É só subir por causa do ar, tá, galera? Falta pouco, tá vendo? Entendeu? Calma Graciosidade Vamos lá Aqui vai mais rápido, né? Claro que a bateria vai acabar, mas Ó Ih, o rádio, hein? O rádio tá com um sinal, hein? Mas eu quero terminar de sim Tô invisível Tô invisível Tô invisível Tá Sucato, eu quero O que é isso? Quero sucata Sala de scanner Pronto A gente tá cheio de planta de Rapaz, hein? Mas rapaz Esse negócio aqui é sinistro, galera E esse cavernão Que eu não vou entrar aqui De jeito nenhum agora Talvez depois Que é isso? Carregador de bateria No brinque Isso aqui é essencial, velho Cê zoeira Isso aqui deve ser muito bom Preciso de mais um desse Oi, que danado Oi, oi, do pezinho Oi, oi, oi Tá rindo de quê, cara? Tô maluco? Oi, esse oi Tá rindo de mim? Da minha cara Bom Valeu, mulher Tô subindo Mano Que top, hein, galera Eu já to aqui 42 minutos Esse vídeo Que deve ficar longo, hein E outra Eu vi ali Quem tinha recebeu Um sinal no rádio, hein Mais um Eu vou Acho que aqui atrás Tá bom Vamos olhar aqui pra frente Ovo Tá bom Eu queria o carregador de bateria, gente Por favor, me tem carregador de bateria Provavelmente é muito útil Ahn Tá Bom, tem que escanear isso Escaneei isso Ainda não Eu não vou pegar Porque eu tô com o negócio cheio, tá? Se não, eu pegava Olha aquilo ali O tanto de negócio de minério Que não era pra pegar Por causa do Bom Eu acho que a gente fez o objetivo O jogo até Já lançou um novo negócio de rádio Então a gente já fez o principal A gente já fez Sobe aí que o oxigênio vai acabar Acho que tá bom, né, galera Eu acho Calma aí, mãe Tá maluca? Se pá depois do futuro A gente volta aqui Pra explorar um pouco mais Mas, ó Explorei ali tudo Olhar de longe Ver se tem Algum destroço Mas eu acho que não vai ter Né Eu acho que é isso Vamos voltar, vamos lá 600 metros, hein Tô voltando, galera Mano, o cara O bicho tá preso ali ainda Vocês falaram pra eu fazer um negócio Que é o seguinte Que eu não fiz O pessoal pediu pra eu fazer Pego aqui, ó E aperto o F Pra um auto-escaneamento Maneiro, né Bom Vamos lá Tá Então é o seguinte Primeiro Sucata É sucata? Eu vou transformar em Ó, tem um aqui, ó Barra de aço revestido Se de lítio, velho Se pá, tem lítio naquele local lá A gente vê depois Eu vou transformar em titânio Mas eu não vou fazer Barra de negócio aqui, não Vou deixar só em titânio mesmo Porque a gente já tem Muito daquela barra Sei lá, né Depois eu vejo Enfim Ó Agora Vamos dar uma olhada Ó, o rádio tá pra tocar Ali ainda tá marcado o local Será que tem coisa pra gente ver? Talvez nas cavernas Lá tem cavernas Vamos ver, né É Eu quero ver isso aqui, ó Barra de De revertido ali Que a gente conseguiu A gente conseguiu também Esse negócio Que dá pra fazer, hein Veículo marítimo É isso que eu tô falando É um veículo mesmo Eu achei que era uma Era um local pra deixar um veículo Mas é um veículo Dá pra gente fazer, velho A gente tem chumbo Eu não peguei chumbo Peraí, célula de energia? Aí não Não sei como é que faz, não Depois a gente vê Melhoria para sala de scanner Mas eu nem tenho uma sala de scanner Calma aí, Jú Como é que faz uma sala de scanner? Precisa de titânio Minero de cobre Ouro Amostra de tableto de coral Tá Biorreator Decompõe matéria orgânica E energia elétrica Tá E nós temos também Ó, o carro de bateria Mas eu não tenho que achar Talvez seja, né Enfim Parece ser bem interessante Esse negócio aí Seguinte Como é que faz Essa célula de energia Ou será que eu acho isso Ou será Célula de energia Ah, não Foi de boa De boa Né Duas baterias Um silicone Meu parceiro Seguinte, galera Eu vou deixar salvo Do jeito que tá aqui Porque eu já tô aqui Há 48 minutos Só Aqui é o auto-escaneamento Que a gente fez Deixa eu só ouvir o rádio Ouvir o rádio Ah, valeu, cara Achei que o cara Tinha abandonado Não, mas não Ó, o jogo continua Mandando a gente ir lá, hein Eu vou lá Do futuro depois de novo Que tem caverna lá Mas, tipo Eu tô pensando o seguinte Pensa só Tipo Construir na navezinha A gente pode ir na nave, velho Explorar caverna Na nave Essa Eu tenho chumbo Não tem o jogo? Eu lembro que eu peguei chumbo Ou não Eu guardei Mano, eu peguei Não é possível E é um mesmo Que a gente precisa Eu acho que é um Deixa eu conferir aqui de novo Um chumbo Dois vidros Bate de titânio A gente tem muito Lubrificante A gente consegue A gente tem, eu acho Beleza? Então no próximo vídeo A gente tenta fazer O objetivo do próximo vídeo É tentar fazer Essa nave De uma pessoa Beleza? E tem esse negócio De scanner aqui também Que eu vou tentar fazer No futuro, velho Isso aqui aí Ouro Isso aí a gente deve achar Em caverna A gente procura em caverna Usando Essa nave Beleza? É isso Bom Espero que vocês tenham gostado Galera, eu vou até Já Me alimentar Beber água E salvar, né? Vou salvar Eu não entendi Porque tipo Ó, salvar Ó, a gente tá assim Perfeito? Muita água Muita Tudo de boa Fui entrar no jogo Agora eu tava quase Morrendo cedo Entendi Enfim Já guardei, né? Tá Ahn É isso Bom Espero que vocês tenham gostado Galera, se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau